O frio que se faz sentir vai continuar por todo o país nos próximos dias. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou todos os distritos sob aviso amarelo. Depois do início de inverno, com temperaturas amenas, janeiro trouxe o frio que deve continuar nos próximos dias. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou todos os distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio nos próximos dias. Em 10 distritos do Norte e Centro, o aviso vai manter-se até às 6 da manhã de terça-feira. Estão neste grupo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Leiria. Já nos distritos de Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Porto Alegre, Évora, Bejo e Faro, o aviso amarelo é estendido até às 6 da manhã de quarta-feira. A previsão meteorológica para esta segunda-feira prevê temperaturas mínimas entre os 6 graus em Faro e os 6 graus negativos na guarda. Em Vila Real e Bragança, os termômetros não devem ir além dos 7 graus do máximo. Devido à persistência de temperaturas baixas, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu prolongar o plano de contingência para as pessoas sem abrigo. O pavilhão municipal, Manuel Castelo Branco, vai continuar disponível e vão ser servidas refeições quentes e distribuídos a gasalhos. Também as estações do metro do Oriente, Rússio e Santa Apelónia vão permanecer abertas durante a noite. Já a Câmara do Porto não ativou o plano de contingência, porque considera que não se ficou frio o suficiente. Só o fará se as temperaturas ficarem abaixo dos 3 graus por 3 dias seguidos. A Câmara do Porto não ativou o plano de contingência,